Música Oi meninas, tudo bem com vocês? Então hoje eu trouxe um vídeo que muitas meninas me pedem Como eu faço a manutenção na minha unha de gel? Eu tirei aqui o gel da minha unha, do dedão, tirei por completo E eu tenho o dedinho torto, gente, igual o da minha mãe Podem rir aí, tá bom? O meu dedinho, a minha, do meu dedo não A minha unha é torta, isso não foi devido ao alongamento não, tá? Mas Cláudia, como é que essa daqui tá quadradinha? Ah, esse é o truque do gel A gente preenche do gel essa lateral aqui, tá? Pra unha parecer que ficou quadradinha Completamente tortinha Eu faço, né, o preenchimento do gel Nesse canto aqui, ó, na lateral Pra unha ficar quadradinha Então, ó, curvatura da minha unha, tá vendo aí? Ó, de ladinho A minha unha, ela tem essa tendência a ficar tipo garra de gaviol Música Curvadinha pra baixo Aí eu retirei o alongamento e não ficou nenhum buraco na minha unha Dependendo da maneira como você retira Se você não procura o profissional que você fez a colocação E tenta retirar Ou utilizando o dente, né? Ou então empurrando e levantando com a espátula, né? Você pode danificar a lâmina ungueal da sua unha O ideal é que você volte na manicure E que você faça a retirada desse alongamento de unha Com o profissional que você colocou Já fiz a limpeza na minha unha Já tirei o esmaltinho E agora eu vou fazer o mesmo procedimento nos outros dedinhos Pra dar uma acelerada um pouquinho no vídeo, tá bom? Fica aí comigo Não sai daí não, hein? Música 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 Parece que eu diminui a unha, meninas Parece Parece que eu diminui? Ou não? Parece 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 que eu diminui? Peraí, peraí Olha aqui Vamos fazer o teste Olha que ela não... Eu estou falando com as meninas, olha Parece que eu diminui Música 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 Vamos ver o tamanho Nossa mãe Música Tá, uns cinco. Uns cinco? Ainda continua esquisitinha a minha unha, né? Só tá um pouquinho menos, ó. Eu tirei aquela ponta dela. De gárgula. Né? Minha ponta de gárgula. Isso aí, Joyce. Joyceinha na área. Né, Joyce? Diminuí um pouquinho, tá vendo? Tirou um pouquinho aquela pontinha esquisita, mas ela continuou tortinha. Ela continua torta pro lado. É de família. É de família. Minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe também tem a unha assim tortinha, dedinho torto, tá? Como eu não vou retirar totalmente o gel, eu vou fazer a troca da broca, tá? Vou colocar uma lixa, uma lixinha Sandy, troquei, tá bom? E vamos lá fazer a diminuição da unha. Eu sei que muitas meninas ainda fazem esse trabalho com a lixa, né? A lixa polidora, a lixa banana, a lixa diamante. Mas se você puder juntar uma graninha e comprar o motor, facilita bastante o motor, reduz assim 90% o tempo de execução do seu trabalho. Ajuda muito, viu? Espatulação. Sempre em ângulo de 45 graus, tá? Você faz leve movimentos, olha, empurrando a cutícula, porque tanto o gel quanto a porcelana, eles não aderem em cima da cutícula, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a utilização da lixa. Frente da unha, no caso, uma unha que já esteja, né? Com gel lateral. Abaixo da unha, no outro lado. Parte superior da unha. Lateral da unha. O outro lado. E a parte central aqui, olha, no meio da unha. Sempre em forma de gangorra, tá? Pra um lado e para o outro. O mesmo movimento que eu faço quando eu estou utilizando o motor. Vai precisar também de uma lixa bloco, meninas, tá? O molde, porque eu vou fazer a colocação nesse dedinho aqui. O gel que eu utilizo é esse daqui, ó. Ele é da Mask Nails, tá? Ele é pra cabine UV ou LED. O primer da Cosmix. O selante Mega Shine da Cosmix. Adoro ele, muito bom, tá? E o Ney Prep. Antes de eu colocar o molde na minha unha do dedão, eu vou higienizar e preparar a minha unha com o prep. Vamos aguardar a secagem. Pra gente fazer a colocação do molde. Vai ficar encaixadinho na curvatura natural da minha unha. Vou fazer a aplicação do primer agora, tá? Detalhe, não encosta o primer na cutícula, nem na pele lateral da sua unha, tá bom? Também não encosta o primer no molde. Eu vou com a ponta do meu pincel... Deixa eu segurar o gel aqui, meninas. Olha, com a ponta do meu pincel, eu puxo uma pequena quantidade. Não precisa ser muito. Eu vou colocar lá em cima, ó, no comecinho da minha unha, uma bolinha do gel e o pincel no ângulo de 45 graus. Olha, eu empurro pra frente, mas vejam que ele não encosta na minha cutícula. Olha lá. E depois eu arrasto por sobre toda a unha. Vou pegar mais um pouquinho do gel. Bem pouquinho. E vocês lembram que eu falei que a minha unha aqui, ela é tortinha? Ela inclina para o lado? Então eu vou colocar aqui na lateral, ó. Eu não pincelo, eu não passo o pincel arrastando, não. Eu apenas deposito o gel aqui nessa lateral. Mãozinha pra cabine durante 90 segundos. Vamos lá? Bom, gente, algumas meninas devem me perguntar, Cláudia, mas você não vai fazer a curvatura, né, na sua unha? Não, não vou fazer a curvatura. Dou uma leve apertadinha, tá, na ponta, porque o gel, ele tá acompanhando a curvatura natural da minha unha. Eu não tô usando nenhuma tip, só a extensão mesmo do papel. Eu vou apenas consertei esse pedacinho de unha que ficou faltando aqui na lateral, tá bom? Segunda de mão. O molde, fazer a retirada, olha. Tá vendo, ó? A parte que eu prolonguei aqui, ó, na minha unha. E notem que a superfície ainda tá com uma aderênciazinha, ó. Ela tá colando, tá vendo, ó? Eu não posso retirar essa aderência ainda, porque eu preciso fazer o ponto de tensão, que é aqui, ó. Ok? Vou colocar uma quantidade maior de gel na minha unha. E agora, com o pincel levemente em pézinho, tá? Você vê que eu não arrasto o pincel na unha, tá? Mas eu espalho o gel por sobre a minha unha. Até o finalzinho. Vamos descendo. Como a minha unha já tem uma leve curvatura, meninas, tá? Já é natural dela, eu apenas vou virar o meu dedinho de ponta cabeça. E ela vai reforçar, ó, no meio da minha unha. Deixa eu virar assim de ladinho e pronto. No meio da minha unha ela vai reforçar essa curvatura aqui embaixo, tá? Mas eu preciso ficar com o dedinho assim, de ponta cabeça, um pouquinho. A parte que eu prolonguei da minha unha. Tão vendo aqui? Tá transparente? Olha. Virei novamente a unha, olha. Vocês conseguem ver a curvatura na unha? Mãozinha na cabine por dois minutos. Liga aí pra mim, Jojo. Esse é o resultado da minha unha já quase finalizada. A gente ainda falta fazer o nivelamento, o polimento e a finalização com o selante. Olha, eu vou ver se eu consigo mostrar ela de frente pra vocês. Tá? Olha lá. Fez a... Completou, né? A voltinha. Ok? Foi preenchido. Aonde a minha unha fazia curva. Ó, ela ainda tá com viscosidade, tá vendo? Ó, tá grudando ainda, ó. Tá? A gente vai retirar isso. Utilizando... Você pode utilizar ou o álcool 70 ou a acetona. Antes de fazer o polimento nesse dedinho, a gente vai terminar os outros quatro. Vamos lá. Tchau. 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 Já apliquei o gelzinho na minha unha. Ó, o budãozinho. Vamos tirar essa viscosidade de cima da unha. Ó, o budãozinho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto